o programa especial Cidade do Sul em Portão aqui no Rio Grande do Sul e a gente quer falar de saúde e saúde bucal aliás muitas pessoas buscam isso num lugar especial na Sorri Fácil. Eu estou aqui agora pra conversar com a Sabrina, ela é sócio administrativa aqui da clínica de Portão. Tudo bem Sabrina? Olá Jorge, tudo bem? Quero agradecer de todo coração a presença das Cidades do Sul aqui na Sorri Fácil Portão. É um prazer estar recebendo vocês. Obrigado. Eu quero falar um pouquinho sobre a Sorri Fácil. Há quanto tempo está aqui em Portão? Em Portão a gente já está sete anos, né? Essa unidade aqui tem quatro anos, né? Aqui na Avenida Brasil, número quatrocentos, segundo andar. Certo. O que que o pessoal vai encontrar, Sabrina, quando chega aqui nesse ambiente? A gente tem todos os tratamentos odontológicos aqui, né? Atendemos desde a ortodontia, questão do aparelho, alinhamento dentário até os implantes dentários, né? O tão sonhado implante dentário pra quem usa prótese removível, né? Temos todos os tratamentos odontológicos. Bom, falando nisso, eu gostaria de saber a partir de que idade a pessoa já pode e se tiver necessidade de fazer um implante dentário? Ah, o implante dentário a partir dos dezoito anos, né? Já pode entrar numa cirurgia e sem idade limite, né? Na verdade, claro, o implante odontista, ele vai conversar com o paciente pra ver a saúde do paciente, como é que está, mas não tem restrição nenhuma em relação à idade. Só acima dos dezoito mesmo que já acontece esse tipo de cirurgia, né? Sabrina, e de repente alguém quer fazer um planejamento, né? Até pra poder saber, ah, eu preciso fazer isso, aquilo, um tratamento, um ponto mais longo, vem direto a sorrificação. Sim, aqui nós temos a avaliação, todas as segundas, terças e quarta. A avaliação, ela não tem custo nenhum. A gente tem aqui na unidade um raio-x panorâmico, esse raio-x panorâmico, ele dá uma precisão maior depois pro dentista poder fazer uma avaliação, também é sem custo. Então, no momento que o paciente faz a avaliação, junto com esse raio-x panorâmico, o dentista vai dizer tudo o que ele precisa fazer. Então, temos daí todo o planejamento, né? Que o dentista vai estar passando pro paciente dos procedimentos que ele tem que fazer na sua boca. Cada caso é um caso, a gente sabe disso, mas em média, um implante dentário, quanto tempo a pessoa pode dizer, bom, eu vou entrar na sorrificação e vou sair de lá com outro sorriso? Então, em média, né, até cientificamente falando, são seis meses de osso integração e cicatrização que a gente chama, né? Então, se o paciente tem o ossinho suficiente pra colocar o implante, esse é um período mais ou menos de seis meses de cicatrização pra ser colocado, então, o dente definitivo, né, sobre esse implante. Agora, se o paciente precisa de osso, aí ele passa por um processo, antes disso, de enxerto de osso, daí tem mais um período de seis meses pra virar uma membrana e daí sim é colocado o pino, mas é tudo caso por caso. Por isso que ele precisa sempre fazer uma avaliação antes, fazer uma tomografia, passar pelo implante dentista e aí, então, vai ser passado pra ele o tempo que ele tem desse tratamento aí de implante. Feliz por estar aqui em Portão? Muito feliz, muito mesmo, muito feliz e também feliz por estar participando do programa neste momento especial da cidade, né, de aniversário da cidade. Sorrir é uma conquista? Sorrir é uma conquista. Venha pra Sorrir Fácil Portão. Sabrina, sócio-administrativo aqui da empresa Sorrir Fácil em Portão, Rio Grande do Sul.